Fala galera, tudo bem? Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News. Chove no Rio de Janeiro, na improvisação aqui eu tô no carro, mas não poderia vir aqui para fazer mais um conteúdo na Rubro News Futebol Clube. Antes de começar esse conteúdo, eu peço para vocês, deixe o seu like, acione o sino de notificação, é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreva na Rubro News, deixe o seu like, é de muita importância e obviamente siga lá, arroba Julio Miguel Neto, nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram e principalmente acione o sino de notificação para o YouTube poder notificar nossos conteúdos, nossa grade de programação aqui na Rubro News, pelo menos essa é a tendência. Então se inscreva aqui, eu conto muito com a sua inscrição. Real Madrid e ao ir lá ao final do Mundial de Clube, estava faltando 3, 4 minutos quando eu gravei esse conteúdo, está 5x3, Real Madrid. Minhas impressões sobre a final e também a disputa de terceiro e quarto lugar, o Flamengo venceu o Awali do Egito 4x2. É muito preocupante. A gente não pode, eu vi outros amigos e com irmãos achando que dava, eu tenho uma ligeira impressão que se o Flamengo enfrenta o Real Madrid de 11 contra 11, o Flamengo tomava uma sacolada. Tudo bem, era a final, ficaria talvez menos feio porque chegaram a final contra o Europeu e a gente sabe que tem uma dedicação extra, mas a parte física conta muito. O Flamengo começou ali, fez 1x0, numa única boa jogada do Flamengo que foi os gols. Houve outras jogadas, inclusive como o Flamengo fez 1x0 com o gol do pênalti, convertido pelo Gabigol, o primeiro dele e o primeiro pênalti dele, uma boa jogada ali, ele foi pênalti no Varela com o auxílio do VAR, o juiz não tinha assinalado, mas com o auxílio do VAR ele marcou o pênalti corretamente, voltou atrás. E o Flamengo abriu o placar, teve dois bons lances, teve uma jogada em que o Arrasca deixa o Gabi na cara, faz um cruzamento para o Pedro Cabecel, o goleiro Spalman e o Gabi chuta por cima, e o outro em que o Gabi chuta e o goleiro bem posicionado faz a defesa. Depois dali, o Awali mandou no jogo, empatou no fim do primeiro tempo, poderia ter virado um pênalti em que o Santos defendeu, agora o Santos defendeu o pênalti, mas foi bem, não foi tão cobrado também, foi fraco devagar no canto, ele acertou o canto e fez uma defesa sem rebote. E depois o Awali fez um lindo gol de virada, o mesmo jogador que fez com a camisa 9, fez o gol de empate, fez o gol da virada, depois perdeu uma outra oportunidade claríssima, de frente, chutou por cima, e poderia ter sido 3x1, ali estava 11x11. E aí no lance em que o Ayrton Lucas recebeu um toque, e para muitos dentro da área, poderia ter a possibilidade de empatar o jogo naquele momento, e continuaria 11x11, isso é muito importante dizer. Porque naquele momento ali, o juiz teve a consulta do VAR, eu não achei pênalti, achei que realmente o Ayrton cai na área, mas antes disso há um leve toque e ela é fora da área. Então o juiz voltou atrás, cancelou o pênalti, deu a falta e expulsou o jogador do Awali, no novo regulamento da FIFA. Então com isso o Flamengo teve uma vantagem numérica e ainda estava em desvantagem no placar. O Flamengo aí sim conseguiu se impor, parece que ligou o start, mesmo assim deixou o Awali ainda atacar, incomodar, assim, substancialmente. O Flamengo conseguiu um empate numa falha, e aí eu te falo, os três gols do Awali, o Flamengo pressionou numericamente, e aí vem a fragilidade da equipe egípcia, e mostra o quanto o Flamengo está mal fisicamente, porque o Flamengo foi dominado em um determinado aumento no início do segundo tempo pela equipe do Awali. Até antes mesmo da equipe do Egito fazer o seu gol de virada, o Flamengo teve uma chance ali importante, mas não conseguiu concluir. O Gabi pegou, a bola deu uma quicadinha, o Gabi pegou e isolou de canhota. Ali estava um a um, mas depois o Awali mandou no jogo. Teve o pênalti perdido, virou a partida, um outro gol na cara. E detalhe, detalhe, ali quando estava dois a um, dois a um, o Flamengo conseguiu fazer o gol do empate, o Santos fez uma defesa em que o jogador chutou bom no meio do gol. A bola foi entre as pernas do Santos, ou seja, o Awali poderia ter ficado na frente de novo. O gol do Pedro foi uma falha grosseira do goleiro com o zagueiro. A bola sobrou para o Pedro e botou para dentro do gol, estopa, dois a dois. E o terceiro gol foi mais uma penalidade muito bem. Novamente o VAR interferiu no lance, novamente o VAR marcou um pênalti ao amor do Flamengo de forma correta. O Pedro não consegue dominar a bola, mas a bola entra na fricção do Arrascaeta e a bola bate na mão do adversário. E ali é pênalti. O juiz marcou pênalti, o Gabi foi lá e virou. Não deu muita tranquilidade que o Flamengo, mas, de repito, dava muitos passos. Fizeram algumas substituições pontuais. Saiu o Everton Ribeiro para entrar o Everton Cebolinha. Mas o Flamengo não vinha também. Depois, lá no final do jogo, saiu o Davi Luiz para entrar o Pablo. E também depois entrou o Eric Pulgar na equipe. E o Matheus França, se eu não me engano, saiu o Pedro e o Arrasca. O jogo já estava até resolvido. Já estava 4x2 e tinha sido um gol anulado até do Arrasca, muito bem anulado. E aí o quarto gol sai de uma lambança da zaga do Orvilau, todo o setor defensivo. E a bola recuada de forma errone. O Pedro, que é matador, não perdoa. E aí fez o 4x2 e deu uma aliviada. Depois teve o quinto gol ali. O jogo virou um jogo muito mais recreativo. 4x2. O Flamengo com 1 a mais. Ainda cedendo espaços. Teve um lance em que a bola foi cruzada pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O jogador lateral direito bateu de chapa cruzado nas costas do Fabrício Bruno do Cebolinha, que estava naquele momento ali. E passou com perigo. O Flamengo fartou até mesmo tomar o terceiro gol com 1 a mais em campo. Então o Flamengo só virou esse jogo, gente. Tem que ser humilde. Porque teve um jogador a mais. Se aquele lance do pênalti tivesse não assinalado o não pênalti, é porque o Flamengo teve um pênalti a favor que foi marcado e o VAR cancelou. E dois pênaltis que não seriam marcados e o VAR validou. O VAR foi muito bem, até. Se aquele pênalti do Heitor Lucas tivesse sido assinalado e convertido, o jogador do Arrilau não ia ser expulso. Possivelmente o Gabi ia empatar o jogo. E aí ia ficar estranho. Ia ficar 11 contra 11 e o jogo não estava favorável ao Flamengo. E se permanecesse esse resultado, iria para os pênaltis direto. Então isso mostra que o Flamengo está muito longe fisicamente. As equipes europeias... Repito, o Real Madrid fez 1 a 0, 2 a 0. Aí o Arrilau descontou. A Real Madrid fez 3 a 1, 4 a 1. Aí o Arrilau descontou. Aí o Real Madrid fez 5 a 2. Quer dizer, todas as vezes que o Real Madrid se sentia apertado, ameaçado, ele jogava mais forte e ampliava o placar. Ou seja, essa equipe do Arrilau é uma equipe muito limitada. O Flamengo, com todas as dificuldades, fez dois gols. Poderia ter que ter empatado com aquele lance do Fabrício Bruno no último minuto do jogo, com menos um. Dava para o Flamengo ter chegado na final? Dava. Mas também tomaria uma sacolada como mais ou menos o Arrilau tomou. O Arrilau passou os trancos e barrancos contra o próprio Awari, que o Flamengo goleou hoje. Passou do Flamengo com o Sukoko, com um a mais em campo, por 3 a 2. Hoje foi um Sukoko, embora o Awari dominou na segunda etapa. O Awari não, o Arrilau. E hoje o Arrilau tomou de 5 a 3. Repita-se, o conteúdo estava 5 a 3. Não sei quanto foi, se foi 5 a 4, 6 a 3. Mas todas as vezes que o Real se sentia ameaçado, o Real Madrid ia lá e machucava o Arrilau. Então, assim, dava para chegar na final? Dava. Mas eu vi até alguns amigos, parceiros que fizeram conteúdos, até o Gabriel, o paparazzi, que fez um conteúdo dizendo que dava. Cara, dava para chegar na final. Acho que é difícil ser campeão. Claro que na final tudo muda. Mas se o Real Madrid jogasse com a intensidade que jogou esse jogo de hoje na final contra o Alvilau, dificilmente o Flamengo conseguiria, porque o Flamengo no segundo tempo parece que cansou em 10, 15 minutos da segunda etapa e o Awari do Egito muito mais inteiro fisicamente. Então é preocupante. É claro que é uma outra velocidade de futebol aplicada para esses times que estão em um campeonato ativo. O Real Madrid está no meio da temporada, está talvez no ápice físico. O Flamengo vindo de uma temporada inicial. Esse Mundial de Clubs em janeiro dificultou muito para o Flamengo, mas acho que dava para ter feito melhor, pelo menos ter chegado na final. E aí na final ia ser difícil segurar o Real Madrid. A gente viu hoje aqui. E talvez o Flamengo tenha escapado, tomou uma porrada histórica. Mas, afinal, fica até menos feio. O certo é que, pelo menos até o momento, o Pedro era o artilheiro da competição. Acho que o único adendo positivo. O Flamengo volta agora para a sua realidade, que é o Campeonato Carioca. Tem essa preparação para a Recopa, que acho que é das três competições mais importantes que tinha ali entre janeiro e fevereiro. É o que resta. E acho a Recopa mais importante do que a Supercopa do Brasil, mesmo com a rivalidade contra o Palmeiras, num jogo único. É um campeonato internacional. É realmente para unificar o campeão da América, que é o campeão da Libertadores do Flamengo, contra o campeão da Recopa, o Independiente Del Valle, que foi a final de 2020. O Flamengo também vai decidir no Maracanã. O primeiro jogo é no Equador. Então, são dois jogos. O Flamengo tem que ter inteligência. O Flamengo tem que recuperar os atletas o mais rápido possível. Claro, o Leopelleira preocupa para essa competição, para esses dois jogos da final da Recopa. Tem o Felipe Luiz também que está lesionado. Aí saiu também o Davi Luiz lesionado hoje, mais uma vez, uma partida péssima do Davi Luiz. Então, o Flamengo realmente tem alguns problemas, problemas defensivos. No final do jogo, a equipe melhorou um pouco. Você viu que não faltou entrega e vontade, principalmente no fim do segundo tempo, quando o Flamengo teve um a mais em campo. Você viu que o Vidal estava correndo, dando carrinho, a Rasca ainda também. Mas com um a mais, fica um pouco mais fácil. A gente tem que sempre poupar isso. A Rasca fez um golaço, estava bem impedido, mas é muito pouco. Acho que o Flamengo sai desse Mundial frustrante por não ter chegado na final e preocupante, porque o índice físico do Flamengo está muito abaixo. E o Mauro César Pereira falou que o Rasca não tem mais problema de poupar o giro. Ele está realmente mal fisicamente e não vive um bom momento. Nesse jogo, ele alterou bons e maus momentos. Repito, fez um bom primeiro tempo uma jogada que deixou o Gabi na cara do gol, depois ele deixou o Pedro na cara do gol e aí meteu um golaço. Estava ali atrapalhando o zagueiro quando botou a mão na bola, na penalidade cometida no segundo tempo, segundo pênalti cometido pelo Gabi. Enfim, ele é um cara que realmente entrega, mesmo não estando bem fisicamente. O Everton Ribeiro é uma partida muito ruim, dolorosa, muito ruim. E o Gabi e o Pedro, realmente o Flamengo tem a dupla de ataque mais temida da América do Sul, isso ficou bem claro. Sobre Arthur, eu fiz um tweet hoje lá no arroba Julio Miguel Neto no Twitter, repito, quem não me segue, segue lá, viralizou. Intermediários tentam abrir negociações com o Arthur do RB Bragantino. Galera, o Flamengo está analisando, o Flamengo está, como é que eu vou dizer, analisando a possibilidade de contratação. O Flamengo não contratou o jogador, tem muita gente aí maldosa. É um jogador que o Vitor Ferreira gosta, jogador de lado, inclusive está jogando bem, ganhou a 10 do lado do Bragantino, mas não tem essa. Se o Flamengo vier com uma proposta interessante, ele vai ser negociado. Não é porque ele está com a 10 agora do RB Bragantino que ele tem a possibilidade de negociar, pelo contrário. O futebol europeu, com a idade que ele tem, ele faz dia 15 de fevereiro, agora, 25 anos. Mas se vier uma proposta boa, ele vai ser negociado. Então, o Flamengo vai se reforçar, o Flamengo vendeu o João Gomes, que fez uma estreia fantástica pelo Wolverhampton. Ele entrou quando estava 1x0 o Southampton, fora de casa, ele entrou, o Wolverhampton, ao decorrer da partida, perdeu o atleta, o Wolverhampton conseguiu empatar e virou com o gol do João Gomes, que nem é a sua característica, de goleador, mas na sua estreia, ele entrou no segundo tempo, o time empatou, virou, perdeu um jogador, e mesmo assim, saiu vitorioso. Parabéns, que estreia fantástica da Premier League, lá do nosso Ninho, da nossa cria do Ninho, o João Gomes, que fez um golaço, chutou a bola, voltou para ele, de estopa, de chapa no ângulo, conseguiu virar o jogo. Então, o Flamengo recebeu esses milhões de euros do Wolverhampton e vai ao mercado e esse mercado será ou mercado nacional ou mercado sul-americano. Então, é isso, o Flamengo tem muito a melhorar, essas são as minhas impressões do pós-jogo. Parabéns para o João Gomes, que fez uma estreia fantástica lá pelo Wolverhampton, e o Arthur está no radar. Os intermediários que negociam muitos atletas têm interesse em colocar ele no Flamengo, mesmo o RB Bragantino sendo uma equipe, uma equipe empresa, tem as franquias do RB Salzburg, da Áustria, e também do RB Leipzig, da Alemanha, o RB Bragantino, do Brasil. Hoje, o Arthur vai fazer 25 anos no 15 de fevereiro, já vai perdendo um pouco do mercado da primeira prateleira. Negociar com o Flamengo é interessante, pode ter aí uma composição e que o RB ainda fique com uma porcentagem do jogador, e é uma posição que o Flamengo precisa, que o Vitor Pereira deposita negociar um jogador dessa posição. Não confia tanto no Marinho, está vendo, o Marinho não participou do Mundial de Clube, ele preferiu colocar o Matheus França e não colocar o Marinho. O Marinho é uma carta fora do baralho, sim, ele pode estar chateado, falar que o treinador conta com ele, não, não conta, a diretoria sabe disso. O Flamengo está com dificuldade de se desfazer do Marinho porque é o alto salário, na realidade, o futebol brasileiro, os clubes não querem pagar o salário que o Marinho recebe. Além disso, além disso, o Flamengo não está apto a dividir salário e emprestar ainda para um rival no futebol brasileiro, então tem essa situação no Marinho, o Flamengo está analisando o que vai ser feito, mas independentemente do Marinho estar no plantel ou não, o Vitor Pereira já apontou que quer um jogador de lado, atacante pelo lado direito, o Arthur é um grande nome no futebol brasileiro por nesse setor, naquele lado. Tem o Ângelo, que é uma promessa, uma aposta, mas o Flamengo, no meio do ano, também vai ao mercado, o próprio falou no Mundial de Clubs em entrevista à imprensa que estava lá, tanto a imprensa de todo mundo, a imprensa nacional também, a imprensa brasileira que estava lá e a mídia independente que estava lá, entrevistou ele, ele mesmo falou que é uma prioridade do Marcos Braz, mas não sabe se vai vir o Flamengo, mas tem a prioridade, o Flamengo tem a prioridade, porque ele deu a palavra para o dirigente. Tem o Ângelo, que o Flamengo fez essa proposta, mas parece que o jogador tem essa situação que não quer sair do Santos no momento, se for negociar no meio do ano, mas o Flamengo precisa reforçar para agora, o Marcos Braz disse a entrevista para o GEC e vai reforçar para agora e a reforça imediata o Flamengo pensa assim, lado direito, atacante, pedido do Vitor Pereira e o melhor jogador, o melhor nome é o Arthur e intermediários tem interesse em negociar com o Flamengo e colocar o jogador no clube. Então isso é informação, o Flamengo vai analisar toda essa operação, essa negociação, agora está longe do Arthur ser jogador do Flamengo, está longe do Flamengo realmente sentou na mesa para fechar. Tem todo esse trâmite interno, os intermediários têm interesse em colocar o Arthur no Flamengo, é óbvio que o Arthur seria interessante vir para o Flamengo, o Flamengo precisa de um jogador dessa posição, mas no momento nada concreto. O que importa é que o Flamengo já entende que o melhor jogador da posição para o Flamengo nesse momento é o Arthur, o Flamengo entende que realmente o melhor jogador para o Flamengo tentar a negociação é o Arthur, se vai negociar ou não, se vai vir para o Flamengo ou não, são outros 500, então é uma notícia nossa exclusiva aí. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros profetizou, ganhou, sacou, Bet Nacional tem as melhores cotações no mercado, não é só futebol, tem outros esportes e outras modalidades. Lembrando que quem é seguidor do Juro Miguel Neto no Twitter, no Instagram e quem é meu inscrito aqui na Rubro News também concorre a uma camisa do Flamengo Banto 2023 novinha no fim do mês de março. É só você escanear esse QR Code que está aqui em cima ou clicar no link que está aqui na descrição da Bet Nacional, fazer o seu cadastro, fazer o depósito mínimo de 20 reais que você já vai estar automaticamente concorrendo na cadeia do Flamengo no final do mês de março. Você vai printar esse comprovante de cadastro e vai mandar para mim lá no arroba Julio Miguel Neto no Instagram ou também lá no meu endereço de e-mail que é o jumiguelneto arroba gmail.com Beleza, galerinha? Então é isso. Lembrando também, além disso tudo, tem esse QR Code aqui ao meu lado da Talking Bet que é a consultoria esportiva. Hoje nós arrebentamos, foram oito greens, um red só, ou seja, uma consultoria gratuita você não paga nada por isso. Tem um gasto que cobra aí 190, 200 reais por mês de lá. Você tem os resultados que eu obtenho, que a galera lá obtém só mais de 300 chips espalhados pelo mundo, cara. Já é um projeto que começou novo, mas gigantesco. Eu tenho orgulho de ser o embaixador da Talking Bet. Muito orgulho mesmo. E assim como a Bet Nacional, quem escanear esse QR Code aqui e fazer o seu cadastro no grupo gratuito do Instagram? É de graça, eles não pagam nada. Melhor do que isso, só dois disso. Tem injeção na testa, tem de graça, amigo. Então você vai lá, escaneia esse QR Code aqui do Talking Bet, faça o seu cadastro e você vai entrar automaticamente no grupo gratuito do Talking Bet. Ou se você preferir, tem um chat fixado aqui, o link da Talking Bet e também tem na descrição do conteúdo e também tem no comentário fixado. Ou seja, é a melhor consultoria. Lá tem futebol, um monte de esporte, escanteio, cartão, quem marca primeiro, quem marca segundo. Tem NBA. Ontem à noite a gente recebeu uma oportunidade do NBA. Quem pegou, faturou, tá dando bobeira. Então, se fosse ruim, eu não estaria indicando vocês, cara. Vai lá na Talking Bet, eu tô faturando, tô muito feliz e eu faço questão de estar passando pra vocês e é um orgulho ser embaixador lá da Talking Bet. Faça o seu cadastro gratuito e nada concorra também no fim de março com a camisa oficial Manto 2023 do Mengão. Beleza? Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência, notícias e excelência aqui. Essas foram as minhas impressões sobre a participação do Flamengo do Mundial de Clubes. Parabéns, João Gomes, pela estreia na Premier League e também tudo sobre o Arthur. Fiquem atentos, o Flamengo vai ao mercado. Ele é o nome a ser negociado e o Flamengo tá de olho nessa possibilidade de reforçar o plantel imediato. Tamo junto, galera. Forte abraço, sauda sorte.